A A A A A A A A A E Esse é o DJ do Blog P&do cachorro nascer Sent Act-en-tac- uit Uh, 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 tu joga pra trás, tu coxa em coxa, costa em coxa DJ do baile que se sarra pirocs, DJ do baile que se sarra pirocs Tu joga pra trás, cesta em coxa encosta dimensional nuvem 10 atumos Tu joga pra trás, cesta em coxa encosta Tchau, tchau.